Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como abrir uma guia anônima no Safari, que é um navegador padrão que vem nos dispositivos da Apple, como o iPhone e o iPad, para você estar navegando na internet de forma totalmente privada e anônima, sem que os sites que você visitar fiquem registrados no histórico, e também impedir que os cookies sejam armazenados no navegador com as suas ações dentro do site. Então o que você vai fazer é abrir o Safari, que é aquele ícone ali que parece uma bússola, aí aqui por enquanto eu estou no modo normal do Safari, em que todo site que eu visitar vai aparecer depois no histórico. Então eu vou entrar ali em cima, por exemplo, no site pudim.com.br, que é um site zoeiro aí que tem a imagem somente de um pudim, tudo que tem no site é isso aqui, e se eu apertar ali embaixo daquele ícone que parece um livro aberto, vocês podem ver que aquele site está aparecendo aqui no histórico. Então, obviamente, você pode escolher limpar esses dados aqui do histórico, apertando ali embaixo em limpar, aí você seleciona o período que você quer excluir, mas esse é um processo mecânico, que você vai precisar fazer toda vez que você quiser limpar alguma informação aqui do histórico. Então a vantagem de abrir uma guia anônima é que você vai poder navegar tranquilamente, sem precisar lembrar de apagar essas informações depois. Então para fazer isso, para abrir uma nova guia anônima, você vai apertar de novo ali embaixo, só que agora naquele ícone que parecem duas janelas sobrepostas, aquele último ícone ali, aí você aperta ali do lado em privado, que você vai ver aqui essa janela aqui de informação de como é que funciona esse modo de navegação privada, e para você abrir uma nova guia, você aperta naquele maisinho ali. Então vocês podem notar que o menu ficou todo escuro, sinalizando que agora você está numa nova guia anônima, e qualquer site que você visitar a partir de agora, ele não vai ficar registrado no histórico. Se você apertar ali embaixo naquele livro aberto, ele vai mostrar o histórico antigo que você fez quando você estava no modo normal do Safari, mas qualquer site que você visitar a partir de agora, ele não vai ficar mais registrado. Então eu vou entrar ali em cima, por exemplo, no site terra.com.br, só para vocês verem que agora ele não vai mais registrar nenhuma informação das coisas que eu visitar aqui nesse navegador. Então eu vou voltar ali naquele livro aberto ali embaixo para acessar o histórico. Vocês podem ver que o último site que ele armazenou foi aquele pudim que a gente acessou no modo normal do Safari, beleza? Então essa é uma forma de você estar navegando anonimamente, sem que o seu rastro fique aparecendo no histórico, e para você voltar para o modo normal, você vai precisar apertar de novo naquelas duas janelas ali embaixo, naquele ícone ali que parecem duas janelas sobrepostas, e tirar do modo privado desmarcando aquela opção, beleza? Porque se você somente fechar a janela privada, ele não vai voltar a abrir nesse modo normal. Você precisa tirar do modo privado fazendo esse processo, beleza? De apertar naquele ícone das duas janelas ali embaixo, e desmarcar aquele modo privado. Então é isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí, e um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.